E aí pessoal, estamos aqui de volta a aulas sobre limites e nessa vídeo-aula aqui pessoal vamos tratar um pouco a definição de limite por um conceito meio rigoroso, vocês vão ver que é bem simples a sua ideia, então temos aqui uma função e a gente vai resolver um exercício com esse tipo de problema para entendermos a definição de y e delta, então temos aqui uma função f de x que é igual a 5x menos 2 aqui já coloquei o seu gráfico para adiantarmos, o gráfico você já sabe fazer, então temos aqui o seguinte o limite dessa função quando x se aproxima de 2, ou seja, quando x se aproxima de 2 tanto pela direita quanto pela esquerda de 2 vamos ter aqui um valor que é igual a 8, ou seja, quando x se aproxima de 2 o valor da função se aproxima de 8 até aqui tudo belezinha, show de bola, então quando temos problemas envolvendo y e delta sempre é dado, na maioria das vezes, o valor do y, que é justamente esse símbolo aqui então vamos colocar aqui um valor de y que vale aqui, por exemplo, 2 décimos, aliás, 1 centésimo então aqui temos 0,01, ok? então quem seria esse y e quem seria o delta do qual vamos encontrar, né? quem seria o y e delta? pessoal, é muito simples, o y nada mais é que a distância do limite para uma imagem que vamos encontrar, ok? então, por exemplo, eu vou ter aqui valores para a imagem aqui, ok? tanto acima quanto abaixo do limite, cuja distância dessas imagens com relação ao limite é a mesma e essa distância aqui, ó, então, essa distância aqui dessa imagem para o limite chamamos de y e essa distância aqui é a mesma distância que está aqui acima, que chamamos também de y, ok? então, o y nada mais é que a distância de uma imagem, ok? de uma imagem dessa função aqui em relação ao limite dessa função, ok? o y nada mais é que isso, por definição em contrapartida, o delta aqui, pessoal, nada mais é que o valor do domínio tanto à esquerda quanto à direita aqui do valor do qual estamos se aproximando, né? ou seja, o delta nada mais é que a distância de um valor aqui, vamos chamar de x1, ok? esse aqui vamos chamar de x2 então, essa distância aqui de x2 para 2 e de x1 para 2 chamamos de delta é exatamente isso, ok? então, se é dado para vocês, por exemplo, que o y é de 1 centésimo então, a distância do limite para um valor, para dois valores aqui da imagem é de 1 centésimo então, perceba que temos aqui um intervalo, certo? temos um intervalo aqui, que é exatamente, aqui vamos chamar de 8 mais y, ok? e aqui embaixo vamos chamar de 8 menos y e temos aqui um intervalo entre 8 mais y e 8 menos y queremos encontrar um delta, pessoal, onde os valores do domínio aqui estejam todos, ou seja, tem como imagem, né? valores que caiam exatamente aqui nesse intervalo é exatamente isso que queremos encontrar um delta, né? por exemplo, se o y é de 1 centésimo, né? se eu falasse para vocês, eu perguntasse para vocês que um delta valendo duas unidades por exemplo, 2 mais 2 é 4 então, quando x é 4, vamos ter aqui com a imagem um valor bem grande, né? e você concorda comigo que esse valor, ele vai estar fora desse intervalo aqui, certo? ele vai ter como imagem um valor que está fora desse intervalo então, um delta igual a 2, a distância de 2 até 4 aqui, né? é igual a 2, ou seja, o delta aqui é igual a 2 esse delta não serve para a gente eu quero encontrar um delta, é um joguinho aqui, né? eu quero encontrar um delta onde todos os valores do domínio aqui caiam, né? dentro dessa, desse intervalo aqui, ok? e é isso que vamos aprender a fazer e olha, vamos aprender a fazer de uma forma bem simples você deve concordar comigo que o y é de 1 centésimo então, o valor da imagem aqui, nada mais é que 8, né? aqui em cima é 8,01 assim também, podemos dizer que 8 menos o y, ou seja, 8 menos 1 centésimo nada mais é que 7,99 ora, se eu estou dizendo que o limite da função é igual a 8 quando x tende a 2, né? por definição de y delta podemos dizer que, se eu tenho aqui, né? eu não vou nem utilizar aquela definição, né? aquela nomenclatura de módulo, ok? a gente só vai visualizar o que está no gráfico aqui ora, podemos substituir isso aqui, pessoal esse valor aqui da imagem nessa função eu vou encontrar um valor de x correspondente, certo? ou seja, 8,01 ele vai ter como valor no domínio, né? esse, podemos até chamar também esse x2 aqui então, vamos encontrar esse valor de x2 quando o valor da imagem é 8,01 vamos substituir aqui na função então, quando o valor da imagem é de 8,01 o valor do domínio vai ser igual a 5x menos 2 ou seja, esse valor de x, né? vamos chamar aqui de x2 esse x2, ele vai ser igual a fazendo essa conta aqui, vai dar 2,002 então, esse x2 aqui ele nada mais é que 2 então, x2 vai ser igual a 2,002 vamos encontrar agora o valor aqui do nosso x1, tá ok? então, quando o valor da imagem é de 7,99 o valor do domínio aqui podemos chamar também de x1, tá ok? então, esse x1 aqui ele vai ser igual a substituindo aqui na função vamos ter que 7,99 é igual a 5x menos 2 então, o valor de x vai ser igual fazendo a conta aqui vai ser igual a 9,99 isso aqui vai dar 1,998 ou seja, o valor de x1 é 1,998 perceba que com isso temos o valor do domínio x1 e o valor do domínio aqui que é de 2, que seria o nosso x2 que é de 2,002 quem seria o delta, pessoal? quem seria a distância de 2 até 2,002? e qual é a distância de 2 até 1,998? eu acredito que vai ser a mesma pelo fato de termos uma reta aqui e o valor do epsilon aqui também ser a mesma tanto para cima quanto para baixo do limite tá ok? então, você deve concordar comigo que o nosso delta aqui a distância entre 2 e 2,002 e a distância de 2 e 1,998 isso aqui, vamos chamar de delta esse delta vai ser igual a de 0,002 ou seja, de 2 milésimos tá ok? então, eu tenho que encontrar um delta certo? de 2 milésimos para que todos os valores do domínio aqui caia exatamente nesse intervalo aqui se você pegar algum valor maior que 2 milésimos por exemplo, se você pegar aqui 2 centésimos que é um valor maior que 2 milésimos os valores da imagem aqui aliás, os valores do domínio não vão ter como imagem valores que estão dentro desse intervalo aqui pessoal tá ok? então, perceba que é bem simples o entendimento quanto mais aliás, quanto menor o valor de epsilon aqui menor vai ser o valor de delta então, o delta aqui ele vai precisar do epsilon dado quando eu dou um epsilon para vocês eu quero que o epsilon aqui seja de um décimo então, vai ter um valor correspondente aqui no delta que eu vou ter que encontrar para que todos os valores aqui recaiam exatamente no intervalo dado tá ok? então, perceba que encontramos um delta para um epsilon dado show de bola, né pessoal? então, por definição agora eu vou colocar aquele monstrinho, né? que todo mundo tem problema que é esse aqui, ó zero vai ter que ser menor que o módulo de x menos a então, vamos entender isso aqui agora que vai ser menor que o delta isso aqui quer dizer que o módulo da função f de x menos o limite vai ter que ser menor que o epsilon então, por exemplo se eu dou um epsilon para você tá ok? o valor da função menos esse limite né? vai ter que ser menor que esse epsilon então, isso aqui nada mais é que esse intervalo que eu estou riscando aqui, ó então, esse intervalo aqui, tá ok? eu não estou considerando o epson aqui se é menor que o epson então, esse essa parte preto aqui que está em preto aqui eu vou ter que encontrar um delta tá ok? e esse delta, perceba que ele vai ter que ser maior que zero ou seja, ele vai ter que ser diferente de zero então, quer dizer que x menos a ele vai ter que ser diferente de zero porque quando ele é igual a zero né? pra mim não importa porque existem funções que esse é... onde existe aqui uma indefinição no ponto, por exemplo então, pra gente não importa quando x é igual a 2 aqui, por exemplo nessa função o que importa é que está próximo de 2 tá ok? então, por isso colocamos esse sinalzinho de maior aqui então, quando x menos o número do qual se aproximando se aproximamos, né? o módulo dele é... é diferente de zero tá? e ele é menor que um delta que encontramos então, quer dizer que todos esses valores estão caindo dentro desse limite aqui é exatamente isso que está dizendo essa expressãozinha aqui pessoal tá ok? então, eu espero que vocês tenham compreendido qualquer coisa pode deixar aí no comentário do vídeo e na próxima videoaula é... vamos ver se trazemos mais um exemplo sobre épsilon e delta ok? espero que vocês tenham compreendido e espero vocês também na próxima aula valeu!